Ao pedir para Deus que me desse novamente a inspiração Eu queria louvar o seu nome, escrevendo mais uma canção De repente em meu pensamento, uma voz começou a falar Se tu queres louvar o meu nome, pôs Jesus em primeiro lugar Pôs Jesus em primeiro lugar, dando a ele o devino valor Pôs Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Foi Jesus quem nos deu a vitória Derramando o seu sangue na cruz Nos tirando de um mundo de trevas Colocando em um reino de luz E até hoje em meu coração, esta voz continua a falar Se tu queres louvar o meu nome, pôs Jesus em primeiro lugar Com Jesus em primeiro lugar, dando a ele o devino valor Com Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Com Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Com Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor E para concluir, com certeza serás vencedor E para concluir também quero, com certeza serás vencedor E para concluir também quero, com certeza serás vencedor E para concluir também Se tu queres louvar o meu nome, pôs Jesus em primeiro lugar Com Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Bom Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Com Jesus em primeiro lugar, com certeza serás vencedor Quando eu conheci Jesus, primeiro me aconteceu Minha velha natureza e um velho homem morreu Quem se entrega a Jesus Cristo por amor ou pela fé Desde tudo se faz novo e nova criatura é Quem me viu e quem me vê não consegue acreditar Que um perdido igual a mim Deus pudesse transformar Mas Jesus por seu amor estendeu-me a sua mão Transformou a minha vida e me deu libertação Jesus disse que ele veio pra salvar alguns perdidos Eu confesso que é verdade porque aconteceu comigo Cristo salva e batiza e transforma o coração Cura as enfermidades e ainda dá o seu perdão Jesus Cristo é o mesmo E os sinais seguem os que creem Em seu nome faz milagre Quem a ele obedecer Eu mesmo sou teu testemunho Por onde eu tenho passado Tenho vistas maravilhas E os enfermos securados Aleluia Jesus Esse hino é do meu esposo Esses dois hinos é do meu esposo Já tem um aí no vídeo, tá gente? Então é dele esse hino Foi o Espírito Santo de Deus que deu pra ele esses hinos São vários hinos Estou aqui no caderno São quantos hinos? 22 22 hinos, tá? E foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus Vocês veem que a letra do hino são lindas, né? Tem cada uma mais bonita do que a outra, tá? Então a gente veio até aqui a pedido da Fátima, né? Fátima, tu pediu pra gente louvar o hino, né? Pra gente fazer um vídeo, né? Louvando o hino Então estamos aqui Esse aqui, né? Meu esposo, né? Que vocês já viram aí no vídeo aí Ele tá aqui hoje, ó Ele é assim mesmo, ó Carrancudo assim Mas é uma pessoa maravilhosa, tá gente? Então estamos aqui hoje, né? Gravando esse vídeo Pra vocês Espero que vocês gostem, tá gente? Deixe bastante joinha nesse vídeo, tá? Eu preciso de joinha E preciso também, gente Que É... Das minhas horas, né? Eu tô correndo atrás das minhas horas Então peço a vocês que me ajudem também, tá gente? Vocês assistindo meus vídeos Compartilhando os meus vídeos Vocês vão estar me ajudando muito, tá? Então, ó Beijo para cada um de vocês Tchau e até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu sei que ele quer Fiquem todos com Deus Tchau e até o próximo vídeo E aí Tchau e até o próximo vídeo